Hoje a gente começa o programa de uma forma diferente, o luto na música sertaneja com a partida de Christian. A música sertaneja está de luto porque Christian, que formou um dupla com o seu irmão Ralph, deixou este nosso planeta. E é uma das duplas mais icônicas do gênero no Brasil. Na manhã de hoje, a notícia do seu falecimento comoveu bastante os fãs e admiradores. Christian partiu aos 67 anos após uma complicação decorrente de uma doença renal policística, que é uma condição genética que provoca a formação de múltiplos cistos nos rins. Christian não era apenas o irmão de Ralph, Christian também era o parceiro de Ralph em uma trajetória enorme de sucesso no cenário musical brasileiro. Sobe o som, essa música aqui, Chora Peito, é uma das músicas marcantes da dupla Christian e Ralph, que surgiu e conquistou o Brasil com a sua harmonia vocal inigualável. E hits também que marcaram, Chora Peito, Cheiro de Xampu. Durante muitos anos, eles conseguiram emocionar e tocar o público, que se tornaram aí verdadeiros hinos através dessas músicas. Sem sombra de dúvidas, Christian e Ralph evidenciando aí a capacidade de se conectar emocionalmente com os seus fãs, com os ouvintes. Das músicas, né? Essa habilidade incrível que Christian tinha. Tinha eles que se afastaram do palco por um tempo, né? Separaram, chegaram até a separar a dupla, mas inesquecíveis. Uma voz marcante, uma dupla que deixa saudades com a partida do Christian. Infelizmente, ontem ele teve problemas, precisou ser socorrido, inclusive com a ajuda de helicóptero. Ele foi encaminhado rapidamente para um hospital particular em São Paulo, mas acabou deixando, né? Deixando um legado na história, deixando fãs, deixando amigos e o mundo sertanejo aí como ouvido com a partida do Christian, né? Essa notícia que surpreendeu a todos e sem sombra de dúvidas vai deixar história, né? Neste mundo que nós estamos vivendo, de que hoje o que é novidade de manhã à tarde já não é mais, certamente as músicas de Christian e Ralph ficarão marcadas na eternidade, né? Eles deixam aí o seu legado, a sua história e o mundo sertanejo enlutado pela partida repentina de Christian. A gente sente muito e todos que gostam da boa música, que curtem a boa música, foram feitos de surpresa com essa notícia, né? Então Christian parte, morre aos 67 anos de idade, cantor sertanejo magnífico e que vai deixar muita saudade sem sombra de dúvidas.